Salve, salve galera! Vamos aí a essa batalha, a essa guerra de duas gerações aí, confronto de gerações. O nosso saudoso Leandro Loh contra o monstro Micael Galvão, dois monstros do jiu-jitsu. Vamos ficar com essas lembranças boas, essa verdadeira guerra aí. Nosso guerreiro que tá aí no céu, Leandro Loh. A luta já começa muito agitada, né? É, Micael chacoalhando ali o Leandro Loh, né? Pegando gola em manga, colocando o Leandro Loh pra andar. E Leandro Loh com uma boa base ali, né? Leandro Loh é bom de queda também, tem uma boa base de judô. Pegada igual pros dois, né? Gola em manga ali, ó, cabeça com cabeça. Equilibrando a maçã, né? Treino muito com o Micael, ele dá essa balançada aí, E dá essa desestabilizada. Fez bem de ter chamado pra guarda, né? Na minha humilde opinião aí, o Leandro Loh, ele surpreende, né? Com as quedas, principalmente com a baiana, né? Sempre tirava uma baiana da cartola, né? Deixa aí saudades e marca uma geração. Nosso garrincha, né? É o nosso garrincha aí do jiu-jitsu. O Micael Galvão, muito forte, né? Garoto de 18 anos aí, desequilibrou o Leandro Loh. Ele faz bem essa raspagem, o Micael Galvão, né? Segurando ali na altura do joelho, né? Na calça, na altura do joelho, subindo o quadril, batendo o quadril. Leandro Loh quicou, voltou. O Micael não consegue completar a raspagem, né? E uma verdadeira guerra ali, uma verdadeira luta, né? Uma disputa de pegada, né? O Micael querendo estourar essa pegada. O Micael, quando ele estoura essa pegada aí, ele cruza o braço, né? Consegue executar uma boa raspagem também, cruzando o braço. Leandro Loh, por um outro lado, muito inteligente, muito esperto. Com o quadril baixo, ó. Vê ali o quadril baixinho, ó. Quadril encostando ali no calcanhar. O Micael já dá aquela laçadinha na perna. O Leandro Loh esperto, consegue tirar a perna, né? É uma guerra aí, né, galera? Um xadrez, né? Dois atletas aí, duas gerações muito diferentes, né? Você vê aí que o Leandro Loh, 33. O Micael, 18. O Micael chegando, né? Chegando no gás. Olha lá, tentando cruzar. Ele já entrega pra mão oposta ali, ó. Pra executar essa raspagem que ele executa muito bem. Quadril muito forte. Perna muito forte. Vai deixando aí no comentário, se você também sente saudades do nosso saudoso Leandro Loh. Partiu ali pro monoplata. Leandro Loh tá defendendo. Tá defendendo. Conseguiu defender ali. A galera vai à loucura esse momento aí. Porque é um show de ataque e de defesa. Desde a hora que o Micael chamou ali pra guarda, né? Não cessaram os ataques. Já foram duas tentativas de raspagem. Uma tentativa aí de homoplata. E o Leandro Loh muito atento, né? Muito esperto. Fazendo uma base muito boa. Essa pegada na axila aí, rapaziada. Você que tá começando a lutar, ó. Repara nessa pegada na axila. É uma das melhores pegadas pra você defender aí os ataques de uma guarda fechada, né? Tentando ali uma chave reta. Leandro Loh acompanha em curta distância, né? Essa chave reta aí. Quando atacada de dentro da guarda, você não pode ir pra trás, né? Tem que avançar pra frente. Então, uma aula de Jiu-Jitsu aí. Eu, é lógico, fazendo os meus humildes comentários aqui, tá? Mas, através desses comentários aí, você pode aprender bastante coisa também, ó. Tá vendo como essa pegada na lapela, embaixo da axila, dificulta bastante o trabalho. Bastante os ataques aí, ó. Do Mikael. O Mikael tem que fazer muita força, ó. Você vê a força que esse menino tem no quadril. Consegue cruzar. Agora, Leandro Loh recolhe o braço rapidamente. Porque, sabe, o perigo é deixar o Mikael cruzar e levar esse braço aí pra dentro, né? O Mikael tem vários ataques bons daí. Essa guarda fechada, muito forte. Então, acredito que o Leandro Loh também não tá se desgastando aí até pra... É um GP, né, rapaziada? Esse vídeo foi cedido gentilmente pelo meu amigo Fepa, né? Do BJJ Stars. É um GP do BJJ Stars. E tem mais luta pela frente aí, né, rapaziada? Tem mais luta pela frente. Então, os atletas também, eles procuram se poupar no gás também. Então, o Leandro Loh não tá explodindo tanto, né? Pra se poupar no gás. Tenta aí uma passagem de guarda. Mas o Mikael muito flexível, né? Olha só as transições de guarda que o Mikael consegue fazer. O árbitro vai colocando a luta mais pro meio. Esse vídeo, como eu tava falando, foi cedido gentilmente pelo canal BJJ Stars, pelo meu amigo Fepa. E o canal BJJ Stars tem as melhores lutas, os melhores eventos de jiu-jitsu aí. Tá aí a rapaziada. E tá aqui no link da descrição, né, galera? O canal BJJ Stars, né? É um canal que já tá aí com 40 mil inscritos e tem muita luta boa, muito conteúdo bom de jiu-jitsu aí no BJJ Stars. Se você não acompanha, corre lá se inscrever no canal. E também no Instagram, né, BJJ Stars. E vamos voltar pra luta, né, rapaziada? Vamos voltar pra luta aí. Que realmente tá emocionante. Leandro Loh chegou a bater ali na lateral, mas não chegou a fazer vantagem, né? Você vê como é forte esse quadril do Mikael. Mesmo o Leandro Loh apontando o joelhinho ali, ó. É muito forte, né? Isometria, pegada. Leandro Loh fazendo a lição de casa ali, ó, pra sair daquela guarda laçada. Mas o Mikael é escorregadio, né? Tá na ponta do casco. Imagina, garoto com 18 anos. Treina aí desde o berço da mamãe. Já treinava jiu-jitsu na barriga da mamãe dele, né? Tem o Melk ali, né, como estrategista, né? Melk é totalmente estrategista. O Melk ali é a voz que coloca o terror ali no Mikael. Ó, Mikael. Cara, o Mikael jogou pra lá, jogou pra cá. Quase conseguiu raspar. Leandro Loh quebrou o quadril certinho lá em cima. Emocionante, galera. Um combate emocionante. Realmente são duas gerações aí, né? Você vê que o Leandro Loh põe o peso ali, joga o quadril, tenta jogar o quadril ali na cabeça do Mikael. O Mikael fazendo aquela pegada ali que só solta mesmo se Jesus chegar ali e colocar o poder pra soltar aquela pegada ali. Porque, cara, é muito forte. O Leandro Loh colocando um pouco mais de pressão agora. Você vê como ele quebra o quadril ali e tal. Deu uma cansadinha. O tempo da luta ali se esgotou. Você vê que o Leandro Loh tentou, tentou de tudo quanto é jeito. Mikael fez uma vantagem ali. O Gás, né, galera? 33 anos, né? Eu já passei dessa idade aí faz tempo, né? Agora já tá passando dos 45, todo mundo aplaudindo. Parabéns, né, Leandro Loh. Que guerra, né, rapaziada? Que guerra, que combate. Mikael ali, né, mostrou por que veio, né? Esse dia foi o campeão do GP aí. Um evento maravilhoso, né, galera? O BJJ Star. Quando você tiver a oportunidade de ir nesse evento, né? De comprar o pay-per-view desse evento, realmente um dos maiores eventos de jiu-jitsu aí do Brasil. Quiçá do mundo inteiro, né? Você vê uma galera bonita, né, cara? Uma produção bonita, um evento bonito. Pessoas bonitas. Locutor aqui que vos fala bonito, né? Narrando essa luta linda. Leandro Loh ali, fadigado. Mikael cansado. Lembrando, galera. Lembrando que Mikael, né, cresceu vendo o Leandro Loh lutar, né? Você vê o respeito, né? O carinho, o fair pay. Lógico, o Leandro Loh ali, bravo, né? Que não deu, né, Leandrão? Não deu, né? E agora tá lutando no céu, né, cara? A gente fica emocionado aí. Eu mesmo fico emocionado aqui com a voz meio que embargada, né? Continuo desejando aí os sentimentos aí. Toda a família, toda a nação do jiu-jitsu. E parabéns, Mikael Galvão. Obrigado, Fipa. Parabéns, Leandro. Tá com os anjos aí. E um abraço a todos. Compartilha esse vídeo. Tamo junto, galera. Boas.